Música 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 Aê, vamos aplaudir, toca do coelho, que simpatia, que simpatia, eu queria conversar aqui, eu quero saber quem que é o líder desse grupo aqui, quem que vai falar comigo? Ah, você, né gato, é verdade que aqui, nessa cidade, nessa região aqui, quem manda são as mulheres? Você não sabe? É ou não é? É as mulheres, tá vendo? É por isso que aqui nesse grupo quem manda é você também, né? Conta pra mim, por que toca do coelho? Bom, é por causa que ele, desde o comecinho, por causa que o sobrinho deles, né, ele era, era aqueles que viviam na rua, né? Aí ele foi, ele foi catando as crianças pra fazer grupo com a toca do coelho Ah, é isso? Aí vai saindo, vai pegando outras crianças Vai saindo e vai pegando outras crianças, que legal, e aí todo mundo vai participando, é assim? Ah, que coisa linda E quantas horas vocês ensaiam por dia pra cantar bonito assim? Acho que é 10 músicas e eu não sei que hora não Não, a quantidade de horas você não sabe? Não? Então tá legal, olha só, eu quero, eu quero que você fale o nome do grupo Pra quem está em casa nos assistindo, saiba o nome de cada um do grupo, tá? Toca do coelho Fala o seu e depois eles vão falar Olha, o meu é Grace Kelly É a Grace Kelly Agora eu vou passar pra ele, tá? Marcio Agora vamos... Wilson Karina Aê, vamos aplaudir com muito carinho Vamos aplaudir, toca do coelho Obrigado pela participação Sucesso, sucesso, meu Tchau, gente Um abraço Tchau Tchau, linda Que continue fazendo bastante sucesso Não, não perca Mandar sua cartinha Você vai participar dos sorteios Se você for sorteado, você poderá, então, ganhar Eu apanhei muito Fico uma semana com as fotos doendo Ana Flávia acabou pagando pelo que não fez Logo ela se criticou a baixaria Isso é ruim pro público É ruim pra quem tá assistindo a gente em casa Pra nossas famílias Pro público aqui Isso é muito ruim Nós vamos esquecer Nós vamos batalhar pra acabar com essa situação Deus quiser Fórmula 1 Confirmado Inglês Damon Hill virtual Capatos altos Tinha muitos amigos Eu adorava me maquiar Eu não tinha medo não Eu queria mesmo essa palhaça Eu adorava me maquiar 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 Eu adorava me maquiar